A versão persa, uma comédia dramática sobre identidade, cultura e família. Leila, Laila Mohamadi, está correndo pela rua com uma burca no rosto e uma calça de banho atrevida. Essa cena inicial, dirigida por Marion Keshawars, dá o tom do filme, uma mistura de hilaridade e desconforto reflexivo. Filha de imigrantes iraniano-americanos e única menina de nove filhos, Leila carrega o peso das expectativas familiares. Ela se esforça para conciliar as influências de duas culturas, lutando para encontrar seu lugar em um mundo que a força escolher um lado. Quando a família se reúne em Nova Iorque para o transplante de coração do pai, Leila é forçada a confrontar sua mãe, Shiren Niosha Noor, com quem tem um relacionamento tenso. Um segredo revelado aprofunda essa dinâmica, destacando as fissuras na fundação da família e, por extensão, os laços da feminilidade. A versão persa explora a identidade de Leila através de sua educação intercultural e de uma série de reflexões sobre a vida de sua mãe. O filme investiga traumas geracionais e os desafios da feminilidade. O filme é bem-sucedido em equilibrar humor e coração. A comédia é baseada na personalidade e nas experiências de Leila, e é usada para explorar questões emocionais complexas. Layla Mohamadi é fenomenal no papel principal. Ela transmite a jornada de Leila com autenticidade e sensibilidade. Niosha Noor também é excelente como Shiren. Ela traz profundidade e nuance para um personagem que poderia ser facilmente reduzido a uma caricatura. A versão persa é um filme sincero e comovente que explora temas relevantes para a experiência humana. É uma história sobre família, identidade e o poder do amor.